Eu eduquei meus filhos, então eu procurei eles estudar e esqueci de mim. Eu estudei, mas eu tive que parar na sexta série. Ele disse que o trabalho fica puxado para ele. A evasão acontece por fatores muito pessoais, múltiplos, mas de muita grandeza socioeconômica. Eu sou Nadir, Nadir Leite Cabral, sou filha de Bom Jesus da Lapa, mas minha convivência foi de Elz. Tenho 64 anos, 4 filhos, 10 netos e uma bisneta. Hoje eu tenho uma técnica de internagem, tenho uma professora e agora tenho uma que se formou que está trabalhando no hospital como copeira. E o meu filho é caminhonete. Eu sou Obed, Obed Maria Nuvunga. Eu sou moçambicano, não ensino o capital de Moçambique. Eu tenho 29 anos, eu tenho 5 irmãs. Eu estudei, mas eu tive que parar na sexta série. Por quê? Porque devido às dificuldades que eu tive que escolher entre serviço ou trabalho, trabalho ou escola. Então, como a necessidade era alimentação, comida que é uma coisa básica, que faltava em casa, eu tive que escolher trabalhar e deixar as coisas. O estudo foi sempre um dos primeiros sonhos, porque eu sei que quando você estuda, você tem mais possibilidade de alcançar mais coisas na vida. Por exemplo, se eu tivesse estudos, essa necessidade que eu tinha em casa de alimentação, eu não teria, não. Porque eu teria um bom emprego, teria um bom salário. Até que surgiu esse propósito de eu vir para cá para estudar. Mas no início era para estudar, aqui é a sacadeira de religião. Mas quando eu cheguei aqui, um outro líder, que é o líder principal da igreja, aí ele viu a minha história e também as dificuldades que ele conhecia, a realidade de lá e já que fui para lá. Aí ele falou, Beto, será bom você voltar a estudar aqui, porque você é que tem a oportunidade de estudar e trabalhar e também você ajudar a sua família. E hoje eu estudo, eu trabalho e consigo ajudar a minha família ainda mais. Fui para Brasília, aí eu cheguei lá e falei assim, eu vou voltar a estudar, porque assim, eu estava sozinha, não tinha mais filha, eu falei, eu vou voltar a estudar. Lá eu não consegui terminar o segundo grau, por causa do trabalho também, lá é trabalhar pesado. Aí eu parei, aí agora eu estou aqui para terminar meus estudos. Ele voltou a estudar porque o amigo dele, o Anderson, estava estudando, aí ele influenciou para ele que voltasse a estudar na escola aqui no Suzete. Aí ele gostou de estudar aqui. A educação de jovens e adultos é para todas as pessoas a partir de 15 anos. Então ela, inicialmente, ela foi pensada quando as pessoas não tinham acesso à educação e aí chegava na vida adulta sem ter tido a oportunidade de passar para uma escola. Hoje a gente vê que ela atende. É esse público que está lá no primeiro segmento, aprendendo a ser alfabetizado, muitas vezes por uma dificuldade de leitura e escrita mesmo. E nós temos um público também, que é um público mais jovem, que por vezes abandonou a escola, saiu porque teve filho, né? Então, gravidez na adolescência, não se sentiu pertencente ali no regular, acabou tendo que ir trabalhar, foi criar menino e agora está de volta. E um público aí adulto que perde oportunidade no mercado de trabalho porque não tem um diploma. Hoje vai ter esses momentos quando chegar no segundo segmento. A gente tem objetivos para estudantes de maneira diferente. A sala de aula não é como no regular, que você tem um objetivo único para todo mundo, vai encher o quadro ali com uma atividade e a partir dali vai fazer. Não. Você vai chegar, vai ter uma prova, vai identificar qual é o seu nível de conhecimento. Para partir dessa prova, o professor fazer um planejamento específico para você. Dentro do plano nacional da educação, nós tínhamos uma meta de atingir 25% das matrículas com EJA profissionalizante. Hoje, o Vitória já atende 28,8%. Então, a gente está acima do plano, trazendo o ProEJA FIC. Qual é a ideia? Que ele tenha disciplinas curriculares tradicionais, português, matemática, história, geografia, e que ele também tenha um curso de qualificação, essa formação inicial. Então, é nessa formação inicial que ele acaba trazendo essa matrícula aí para o profissionalizante. Eu tive a oportunidade, através do EJA, que eles têm a parceira com o IFES, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá, que é um curso básico. Aí, eu quero um curso de segurança do trabalho. E eu aprecio muito aquele curso. E eu pretendo acabar aqui os estudos e entrar no IFES e fazer um curso técnico, lembra? Montar um restaurante. Esse é o meu sonho. A minha família me incentiva muito. A minha filha, que é professora, que é técnica de enfermagem, todos eles me incentivam. Ele gostou porque precisa de aprender. Ele gosta de estudar. Tem professor de livros, eles são bons. Aí, ensina e ele consegue aprender. Para as pessoas surdas, é muito importante elas virem para a escola, porque com o conhecimento e com os diplomas de curso que tem, tanto na prefeitura quanto os cursos técnicos e federais, alavanca o conhecimento deles e eles têm mais oportunidade para o trabalho. Muito mais do que aprender a ler e escrever, a EJA é uma oportunidade de troca para a vida. E isso é muito relevante e significativo para as pessoas que não tiveram essa oportunidade. As pessoas têm que se esforçar em estudar, porque é uma oportunidade na vida, que é a primeira coisa, uma coisa básica de estudo. Então, o que eu deixo aqui é que as pessoas que estão em casa aqui não fiquem com vergonha, não, que venham estudar. Tem muita gente aqui, está aqui lutando para conseguir seus sonhos. Nunca é tarde. E como é que o pessoal para a ideia do inglês? Não, 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 não Obrigado.